Oh meu pobre coitadinho, oh meu pobre coitadinho, me sia as duas palmadas, me sia as duas palmadas, já sei que só sabe os brincadeira, são as tuas únicas quadras. O povo também percebe de história, o povo também percebe de história, e canta nas tuas calmas, olha quando dissestes para rir, tivestes meia dozeu de palmas. Cuidam todas estas almas, isto vai ficar na memória, tu sabes que eu sou mais novo, isto vai ficar na memória, e para não te respeitar, também posso falar de história, que eu até dou uma glória, a cantar a desgarra, ela quer é cantar de história, e não sabe cantar mais nada. Este só sabe ler hoxada, este só sabe ler hoxada, eu canto aquilo que é meu. Eu canto aquilo que é meu, este é como o papagaio, só canto o que aprendeu. Chamaste-me a mim velhinha, há bocado escutei, chamaste-me a mim velhinha, olha a mascota da Matilde, esta é muito mais novinha. Só faz hoje 25 anos, isto é, até no Gonçalo, olha estava bem para ti, para cansar com o Gonçalo. Mas eu canto como um galo, diga-lá o que quiser, sabem que eu sou o Gonçalo, e há tanta gente que me quer, mas não vinha a ponte de lima, para arranjar uma mulher. Diga-lá o que quiser, já te calo num segundo, porque eu já tenho uma mulher. Em tempos fui um vagabundo, mas agora arranja uma donzela, que é a coisa melhor do mundo. Oh, mas tomas para ti, que a cantar eu sou um perigo, que eu vim aqui para cantar, e dizer isto eu consigo, e ela ficou chateada, que tu querias casar comigo. Porque eu sei, oh minha gente, e disso eu tenho a certeza, que ela está cheia de dinheiro, e olha aí que é uma beleza, e quem for o homem desta mulher, Olha aí, é corno de certeza. Que ladainha de certeza, que ladainha de certeza, contigo digo amém. Contigo digo amém, tu olha bem para mim, tenho idade de ser tua mãe. Em falares a encorno, ao falares a encorno, não me sinto atrapalhada. Não me sinto atrapalhada, olha que de boca sai, a cantar a desgarrada. A mulher só troca o homem, se ele não prestar para nada. Vim cantar a desgarrada, eu nunca disse nada à toa. Diz que eu não presto para nada, mas eu sou boa pessoa. Todo homem que é corno, tem é que esfregar a testa, que eu já vi que não percebes nada. Mas eu vim preparado para a festa, e olha que só não é corno, toda aquela mulher que não presta. O ar puxando para a frente, digo isto com certeza. E eu vim aqui para cantar, todo cantador está na mesa, e a minha mulher é tão boa, que eu também sou corno de certeza. Mas isto é uma beleza, mas isto é uma beleza. Eu não digo nada à toa, só te quero pedir desculpa. Sabes que eu sou boa pessoa, e eu até posso ser um corno, mas eu tenho a mulher boa. Se é assim que ela o diz, se é assim que ela o diz, se a tua mulher é boa, tu não sejas aprendiz. Olha que se ela te troca, é porque contigo não é feliz. Tu queres cantar sempre, tu queres cantar sempre, oh homem isto é uma pena. Já é falta de educação, me tiras o tempo da antena. Mas sabes que eu tenho pena, e para cantar eu vim aqui. Foste tu a escolher o tema, e foi aquilo que eu ouvi. Olha que eu não tenho culpa, tenho que cantar por mim e por ti. Foi aquilo que eu ouvi, eu vim mostrar a minha prova. Eu disse que até fui corno, porque a minha mulher é nova. E o pior, oh minha gente, é que fui o oizinho de Pernacol. Trazes cantigas de sombra, trazes cantigas de sombra, Para hoje estares ao meu lado. Para hoje estares ao meu lado, já repetes tudo mesmo, Trazes isso bem estudado. Vão-me embora, Gonçalinho, o nosso tempo acabou. Vão-me embora, Gonçalinho. Vão-me embora, Gonçalinho. Ele também vai vir para aqui, deixou o pobre do roizinho. Então vais-me dar um beijinho, então vais-me dar um beijinho, Assim tu ficas contente. Assim tu ficas contente, enviamos um mais docinho, Para esta maravilhosa gente. Eu hoje sinto-me contente, eu hoje sinto-me contente, Nem te vou passar a multa, e se eu faltei ao respeito, Também te peço desculpa, também te peço desculpa. Sou o Gonçalo Moreira, gosto muito de cantar, Também gosto desta cantadeira, E a todos peço desculpa, se eu vos disse algo mais meira. Que isto é tudo uma brincadeira, Vivo em todas estas almas, Aqui deste Gonçalo Moreira, E olha, tu me és, te acalmas, Agora aqui para a cantadeira, Dá-lhe uma grande salva de palmas. Obrigada pelas palmas, Obrigada pelas palmas, E por aquilo que eu ouvi, E por aquilo que eu ouvi, Dei mais uma segunda remessa, As mesmas servem para ti. Obrigada. Não podia cantar sozinha, Fizemos uma linda dupla, Não podia cantar sozinha, É que fico tão obrigada, E um beijinho da Carminha, Um abraço para todo mundo, E para a família Cachadinha. Um beijinho da Zé Cachadinha, Que hoje é um dia de frio, Quero-me um grande cantador, E para cantar tem que te abriu, Dá-lhe umas palmas, A Zé Cachadinha, Dos melhores a cantar ao desafio. Goste ande mais calminha, Mas goste ande mais calminha, Digo isto bem certinho, O Gonçalo ainda não acabou, Vai cantar devagarinho, Obrigada quem convidou, O meu amigo preguinho, Um abraço te quero dar, Que eu não tenho é falsidade, Que o homem esteve a acreditar, E eu um homem de verdade, E até contratou este cantador, Com 24 anos de idade, Aqui eu sou o mais novo, Vai-se acabar a minha rima, Um abraço aos meus companheiros, E toca duas de concertina, E agora, para quem puder, Dá-lhe umas palmas a Ponta de Lima.